Os condutores da capital angolana acreditam que a retirada da subvenção do Estado aos combustíveis deverá agravar a vida dos cidadãos. Em Luanda, um litro de gasolina está a ser vendido a 160 coenzas, ou 30 cêntimos, na moeda europeia. Um litro de água fica a 3 cêntimos mais caro. Sabia que o litro de combustível é mais barato em relação ao litro de água em Angola? Concorda com isso? Eu penso que a água seria até mais ainda, que se há mesmo, sem custos para as pessoas viverem conforme a nossa realidade. Temos aqui muitos rios próximos de nós, não precisava que às vezes chegasse um litro de água estar assim a um preço tão elevado. Abastecer a viatura e adquirir água para consumo são exercícios diários em Luanda. Muitos condutores prevêem uma situação desastrosa, com a pertença e eliminação dos subsídios aos combustíveis. Defendem ajustes salariais para equilibrar as contas. Eu acho que os salários deveriam subir mais, só assim é que depois poderiam paulatinamente subir as coisas, os combustíveis e a cesta básica deveria abaixar. É preocupante, sim. Por quê? Vejo que os salários são baixos e acredito que não combina muito bem também. O governo deve criar condições mínimas para que o povo não fique alarmado. Angola acordou com o Banco Mundial o arranque da eliminação gradual dos subsídios estatais aos combustíveis a partir de janeiro de 2023. Só no primeiro trimestre de 2022, o governo angolano subsidiou cerca de 630 milhões de euros em combustíveis distribuídos por todo o país. Elder Joe Haaticin Não vejo que oasing de CBG foi par dessas imagens melhoriais para a comunidade. A partir do caso, nós vamos escrever tudo para que mesmo... ...por que será valve para a razão especial para a forma compral.